2. Tua vitória está decretada. Tens a espada da fé em teu coração, e se a manuseares com esmero e ousadia, vencerás esse exército maligno que está enfileirado diante de tua tenda, o qual intenta aprisionar-te dentro de ti próprio, desejando ausentar dos teus dias a fonte de luz que é Cristo Jesus, aquela que dá brilho e sentido à tua vida. Não desistas desta guerra, pois aqui na terra, este mesmo Jesus é o capitão que te guia e orienta, e que jamais permitirá que caias e padeças nas mãos dos teus desprezíveis e covardes adversários. 2. Ao longo dos anos, vens enfrentando árduas provações. Contudo, se chegaste até ao ponto onde te encontras, é porque os mistérios do amor e da santa palavra de Deus têm sido desvendados no íntimo do teu coração, sustentando e fortificando cada vez mais tua sofrida e cansada, todavia esperançosa alma. Continua nessa paz que excede a todo o entendimento, pois o leão da tribo de Judá não dorme e nem tosqueneja, e continuará sendo lâmpada para os teus pés, luz para os teus caminhos e um forte escudo a proteger-te das letais setas do mal em tuas duras e perigosas batalhas. Creias, tua vitória está decretada, O castelo das hostes da maldade já está rachado e sentenciado e logo, logo cairá. E tu, valente soldado de Cristo, um lindo e ressoante cântico de vitória, muito em breve cantarás. E tu, valente soldado de Cristo, assustante com esta manutenção. Obrigado.